Eita que o casal é só felicidade até terem que fazer a primeira feira e passarem pela sessão da cesta básica, especialmente pela prateleira do arroz que está custando cerca de 5 reais nos supermercados do país desde a segunda semana de setembro e aqui no Rio Grande do Norte, o cenário não é diferente. Reparem nesta consumidora em um supermercado da Zona Sul de Natal. Vai estar subindo, para quem vai comprar agora, vai estar subindo o preço de arroz ainda um pouco nos próximos dias, principalmente no início de outubro. A alta no preço do grão pode ser explicada pela desvalorização do real. Com a alta do dólar, o produtor brasileiro passou a ter mais lucro em vender para fora do que abastecer o mercado interno. Mas há outros fatores, como o auxílio emergencial. Essas pessoas, com essa ajuda emergencial, fizeram com suas demandas uma pressão sobre esses preços. Efetivamente, foi uma questão de demanda social. E há um movimento especulativo sem sombra de dúvida. Isso é normal em momentos de crise. Então, você retém o produto, não são todos os casos, mas você retém o produto para que o preço aumente. É que houve um abandono nesses últimos quatro anos, e principalmente a partir desse, do ano passado, de uma política de abastecimento. Não tem política de abastecimento. E esse abandono fez com que, sem ter políticas de estoque regulador, o preço dos alimentos se desequilibrasse completamente. Por esses motivos, o arroz, que até pouco tempo era comum na mesa dos brasileiros, tornou-se artigo de luxo. Apesar do arroz ser apontado como um grande vilão da cesta básica, outros elementos essenciais também sofreram alta. O feijão preto subiu quase 29% e o carioca 12%. Já o óleo de soja aumentou 18% nos primeiros oito meses de 2020, chegando a R$8. Até o mês de agosto, com R$10, era possível comprar, em média, 1, 2, 3 quilos de arroz. Hoje, com essa mesma quantia, só é possível pagar, no máximo, 2 quilos do produto, como vocês veem. Diante desse cenário, com o Brasil em crise econômica, qual estratégia o consumidor pode adotar para garantir a alimentação básica, sem sentir o bolso pesar? Todo mundo muito apertado, né? E está pesando muito no bolso. Eu acho que, de modo geral, tudo está um pouco mais caro ultimamente. Na verdade, subiu tudo. O óleo de soja, por exemplo, que era R$4 e pouco, está R$7. Eu busco estar sempre vindo nos dias de promoção, como eu moro aqui pertinho. Aí eu venho uma, duas vezes por semana, em dias alternados, para ver se eu consigo pegar uma baixa. Eu gosto muito de feijão com arroz, então procuro ver os mais baratos. É o jeito, né? E fazer um pequeno estoque, apesar de... A estratégia de estocar produtos em promoção já é acompanhada pelos supermercados que limitam a quantidade de alimentos por pessoa. Para te ajudar a economizar, temos sugestões de alimentos financeiramente acessíveis e ricos do ponto de vista nutricional. Ao invés do arroz usar esse cereal, a quinoa, o amaranto, a batata doce, lembrar que 70% desse arroz é carboidrato. Então eu posso utilizar a batata doce, a macaxeira, posso estar utilizando o inhame, posso também estar utilizando o cuscuz. Vou estar utilizando no almoço aquele cuscuz temperado, vai me ajudar sim a substituir esse arroz ou o próprio legume. Apesar das opções, o arroz, que é o segundo alimento mais consumido no mundo, é o queridinho do brasileiro para acompanhar o feijão. Por isso, a grande dúvida é, o preço do arroz vai cair? Eu acho que esse ano a gente não espera o arroz baixar mais esse ano, mas eu acho que a partir de janeiro as coisas começam a baixar. Talvez não volte para o mesmo patamar de antes, que era um arroz de 2,99. Isso aí talvez não vá mais acontecer, mas ele vai baixar porque o governo zerou as alíquotas de importações, então tem arroz do mercado internacional entrando, tem a safra que vai começar aí em dezembro e esse conjunto de fatores vai fazer com que o preço do arroz recue um pouco. Enquanto o preço dos alimentos, especialmente do arroz, não diminui, acesse agora mesmo as redes sociais da TVURN para conferir a receita de um arroz de couve-flor. Hum, parece bom, né? Nos perfis oficiais da TVURN você também encontra conteúdos exclusivos. Esperamos você lá, viu? Até mais!